Olá pessoal, eu sou Pedro Zorer, professor e designer, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer um porta-chaves feito de um novo tipo de ecocompósito, onde você usa plástico com areia. Então, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá para a gente. Pois é, então, como é que a gente vai fazer isso? Para você fazer essa atividade, vocês vão precisar de plásticos, que podem ser sacolas como essas aqui, que são de polietileno, ou embalagens desse tipo daqui, como usadas para produtos de limpeza, shampoos, que são feitas de polietileno, ou vocês podem usar também tampinhas de refrigerante. Não é tão recomendado, mas vocês também podem usar. O plástico vai ter que ser triturado para ficar pequenininho, para ficar mais fácil o nosso trabalho. Se você for usar essas sacolas plásticas aqui, não vai precisar. E além disso, vocês vão precisar de areia. Pois é, a combinação desses dois materiais vai criar um ecocompósito chamado plástico cerâmico. Pois é, que é a mistura desses dois materiais aqui diferentes. E aí vocês vão obter um material muito parecido com uma mistura que parece granito, né? Tem cores, vocês podem usar essas cores baseadas no plástico que vocês forem utilizar na nossa mistura. Vocês vão poder até fazer tijolos. Só que diferente dos tijolos de alvenaria, esse aqui você pode pregar, você pode aparafusar. E você, quando precisar cortar com ele, cortar alguma parte dele, você vai ter que usar uma maqueta, porque a areia é extremamente abrasiva. E para fazer furo, você também vai ter que usar uma broca com ponta de vidya. Pois é, vamos lá fazer a nossa atividade? Para fazer o nosso porta-chaves, vocês vão precisar de areia e de plástico, né? Que são os principais ingredientes para a gente fazer a nossa base do nosso porta-chaves. Esse plástico daqui, ele já está triturado, mas vocês podem também usar tampinhas dessas de refrigerante ou vocês podem usar sacolas plásticas. Pois é, uma série de plásticos podem ser utilizados. O poliestireno, o polipropileno, o polietileno de alta densidade, de baixa densidade, enfim. Mas o que a gente recomenda é esse plástico usado em sacolas, que é o polietileno de baixa densidade, né? A areia é a areia média dessas usadas em obra, né? A areia lavada. E vocês vão precisar de uma balança para poder pesar tanto a areia quanto o plástico, porque a proporção ideal entre um e outro é de três partes de areia para uma parte de plástico. Para derreter o nosso plástico, vocês vão precisar de um fugareiro de algum tipo, né? Pode ser esse fugareiro elétrico daqui, que é muito prático. E naturalmente vocês vão precisar de uma frigideira ou de uma panela. De preferência, uma tampa para poder cobrir ela enquanto está aquecendo o plástico. Então, além desse material, vocês vão precisar de um que é muito importante, que é o molde do nosso compósito, ou seja, a nossa mistura de areia com plástico, ela vai ser combinada e colocada dentro de um molde. O molde que a gente vai utilizar é um molde muito simples, que na verdade é esse rebaixo que você encontra nos tijolos maciços, né? Os tijolos que são usados, chamados também de estilo colonial. Porque depois que a gente colocar a nossa massa, a gente vai formar essa base daqui, ó. Ela casa certinho aqui. Você pode depois ainda dar uma lixada e um acabamento. Lembrando que para lixar isso aqui é igual lixar alguma coisa feita de cimento, né? Então, você vai ter que usar ou uma lixa d'água, né? Ou uma maquita, tanto para lixar quanto para cortar. E para furar, você vai ter que usar furadeira daquelas de parede que tem na ponta vidya. Porque se você usar uma furadeira comum, não vai dar certo. Muito bem. Além desse nosso molde, para fazer o nosso porta-chaves, você vai precisar também daqueles ganchinhos, né? Que vão ser presos aqui no nosso porta-chaves. Esses ganchinhos são normalmente utilizados para madeira. E essa ponta daqui é de rosca soberba, né? Ou seja, alta atarrachante. Então, você vai ter que praticamente forçar ele a parafusar. Esse material é muito interessante porque ele aceita ser pregado e também aparafusado. Então, ele tem mais semelhanças com a madeira do que propriamente com alguma coisa feita com cimento, né? Ou com alvenaria. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa atividade. E a primeira coisa que vocês vão fazer é calcular a quantidade de material. Para isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter o molde de vocês, que não precisa ser como esse daqui. Vocês podem fazer molde de diferentes formas, né? Esse aqui é o mais simples e rápido para a gente fazer o nosso porta-chaves. E você vai primeiro medir a quantidade necessária de material. Aqui eu já consegui a quantidade suficiente. E você mede primeiro a quantidade de areia. Como ela entra como o maior material aqui em maior quantidade, vocês vão depositar aqui e ver quanto de areia precisa para ocupar o molde. Você pega uma régua, alguma coisa assim, e você verifica se ele está ocupando o nosso molde. Aqui, olha. Aqui, olha. Muito bem. É claro que depois vai ser adicionado ainda o plástico. Mas isso aqui é uma boa base para vocês terem, para fazer o cálculo da quantidade. Até porque vocês precisam da proporção de três partes de areia para uma de plástico. Existem outras proporções que vocês podem aumentar até para cinco partes de areia para uma de plástico. Mas normalmente é usado para fazer tijolos. Como a gente vai usar para uma outra finalidade, a gente quer que tenha um acabamento onde apareça a cor do plástico, que fique mais lisinho como esse daqui. Então, se você aumentar a quantidade de plástico, você vai ter uns efeitos muito mais interessantes como nessas peças daqui. Olha só essa amarela aqui, ela fica super lisa, parecendo o plastificado. Se a peça arranhar como está aqui, basta que você aqueça ela novamente ou perto de uma chama ou com um soprador térmico que desaparece todo esse arranhado, porque isso aqui, na verdade, é o arranhado do plástico. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer a nossa mistura usando aquela frigideira e usando aquele nosso fugareiro elétrico. Aqui o molde. Separei já aqui a quantidade de plástico que a gente precisa e de areia. Essa quantidade de plástico pode ser substituída por tampinhas ou por sacolas plásticas como essas daqui. Eu tenho aqui 88 gramas de areia e 30 de plástico, que dá uma proporção de 3 para 1. Ok? E aí eu vou pegar agora o fugareiro e já colocar aqui e preparar para a nossa atividade aqui. Eu vou usar uma frigideira velha. É claro que vocês podem usar uma frigideira nova, né? Mas use uma frigideira velha de preferência, porque depois você não vai poder usar para comida. Então, aqui a gente já está com a mesa pronta. Eu só vou esperar esquentar primeiro a frigideira. E a primeira coisa que eu vou aquecer é a areia. Por quê? A areia, ela tem uma coisa muito interessante. É óbvio que a areia não vai derreter, mas ela vai aquecer o suficiente para chegar na temperatura de fusão do plástico. Cada plástico tem uma temperatura de fusão diferente, né? A gente aqui está usando o polietileno e ele tem uma temperatura específica para a fusão. Se a temperatura for excedida, você pode acabar queimando o plástico. E daí acontecem duas coisas. Uma, fumaça. Então, é por isso que vocês devem fazer essa atividade em um local aberto. E aí vocês vão também perder propriedade do plástico e vai ter a alteração da cor do plástico. Então, vocês têm que ter cuidado. Além disso, daqui a gente vai precisar também de alguma coisa para mexer o nosso compósito aqui enquanto estiver sendo feito. Então, eu vou pegar aqui uma espátula de silicone para a gente usar para fazer a mistura. Quando a gente vai manusear com coisas quentes, é recomendável que vocês utilizem luvas térmicas para se proteger do calor. Podem ser também aquelas luvas usadas em cozinha. A melhor são as luvas de silicone que permitem, inclusive, que você manipule por um curto período de tempo o material plástico quente. Então, vamos lá. Essa areia agora, a gente vai espalhar ela o máximo que a gente puder para que ela acumule bastante calor. E a gente vai jogando o plástico. E vai revolvendo ele junto com a areia. Outra possibilidade é você misturar o plástico já com a areia. Fazer uma farofa e tal. Notem que o plástico já começou a derreter. Isso porque a gente está com ele em uma forma de um granulado bem fino. E isso acelera bastante o processo de fusão do plástico. Se você for tentar com as tampinhas, aí eu recomendo que vocês invertam. Ao invés de começar aquecendo a areia, primeiro vocês derretam as tampinhas. Para depois acrescentar a areia. Notem que a areia já está aglutinando no plástico. Agora a nossa massa está quase no ponto. Ela não pode ficar com essas rachaduras. Ela tem que ficar o mais uniforme possível. Notem que agora ela está se parecendo como se fosse um chiclete. Agora está chegando no ponto ideal. E agora está começando a fazer um pouco de fumaça. Então isso também é um indicativo que a gente já está com uma boa temperatura. E agora está começando a fazer um pouco de fumaça. E agora está começando a fazer um pouco de fumaça. Você pode usar água para esfriar ou um pano úmido. Que isso ajuda a solidificação da nossa massa. Já está inclusive se soltando. Olha só como é que ficou a nossa peça. Aqui tem alguns pontos que ficaram falhados. Mas também pode dar um charme a nossa peça. E agora a gente só vai precisar rebarbar o que está aqui em volta. Agora que a gente já tem várias plaquinhas do nosso plástico cerâmico. A gente vai fazer os nossos porta-chaves. Para isso eu vou selecionar uma dessas daqui. Vou pegar essa amarelinha aqui. Que fica mais fácil de vocês visualizarem. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a medição do tamanho dessa plaquinha. Para poder ver os espaçamentos dos ganchinhos que a gente vai colocar. Essa aqui é uma placa que tem 17 centímetros de comprimento. E eu vou posicionar a área útil como sendo de 15 centímetros. Você marca primeiro o meio. E aí divide para um lado e para o outro. E depois que a gente faz a marcação com o lápis. Que às vezes é difícil de marcar nessa superfície. Eu vou usar uns preguinhos pequenos. Vou bater para fazer uma pré-furação da posição. Aqui eu vou espaçar eles de 4 em 4 centímetros. Deixa eu marcar aqui rapidinho. Aqui o início e o fim. Então os 15 centímetros. Depois eu vou fazendo as distâncias proporcionais aqui. De 4 em 4. Beleza? Então vamos lá. E está pronto aqui o nosso horta-chaves. Agora a gente pode aparafusar isso na parede. Pregar na parede ou numa madeira. Ou a gente pode usar aquelas fitas dupla face. Também conhecidas como fita banana. Que tem uma espécie de gel. Que é super forte. Que vocês também podem usar para fixar isso aqui. Na parede. Ou numa porta. Se vocês quiserem. E pendurar as chaves. Então se você é novo no canal. Não deixe de se inscrever. E deixar um like lá para a gente. Não deixe de se inscrever.